É, eu fui humilhado, eu fui desprezado É triste a história, quiseram até destruir-me Ferindo meu sangue, minha trajetória Mas Deus bradou lá do céu, me dando escape Mandando reforço, viu minhas lágrimas de sangue Caindo ao pó, descendo em meu rosto Não perdi a promessa, a minha esperança estava guardada Quem tem promessa não morre, não perde a unção Ela não se apaga Eu sei que Deus reservou momentos no deserto E eu passei Vi os passos de Deus no chão do deserto Então eu pensei Ele me pegou no colo e eu chorei Ele enxugou minhas lágrimas, eu sei Foi assim que o deserto atravessei Foi difícil, mas até aqui cheguei Quando eu me lembro do que aconteceu Eu me ajoelho e agradeço a Deus Se não fosse nos seus braços me levar Sei que aqui não iria chegar Nos braços de Deus eu sempre vou estar Dentro dos seus braços o mal não pode me tocar Revestidos com o coração da justiça está em mim Quem está comigo o mal não pode destruir Podem mil cair ao meu lado e dez mil a minha direita Atingido eu não serei Deus é minha fortaleza Nem o mal me alcançará Me atenta, guardado está Nos braços de Deus Ele pode me sustentar Quem chora uma noite inteira De manhã sorre feito criança Quem tem promessa não morre Quem espera sempre alcança Quem passa no deserto aprende Que Deus só corrija quem ama Tem lutas mas também tem vitória Nos braços de Deus sempre descansa 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 Nos braços de Deus eu sempre vou estar Dentro dos seus braços o mal não pode me tocar Revestidos com o coração da justiça está em mim Quem está comigo o mal não pode destruir Podem mil cair ao meu lado e dez mil a minha direita Atingido eu não serei Deus é minha fortaleza Nem o mal me alcançará Nem o mal me alcançará Me atenta, guardado está Nos braços de Deus Ele pode me sustentar Nos braços de Deus Ele pode me sustentar Nos versos de Deus Ele pode me ressuscantar